Presidente, a paixão de Cristo esse ano no Teatro Municipal de Macaé, o ano passado no Parque da Cidade, o que mudou? Bom, mudou principalmente esse cenário, o Teatro Municipal de Macaé representa para toda a sociedade um altar da cultura. Então, depois de tantos anos, a gente fazer essa encenação, esse espetáculo aqui no Teatro Municipal é motivo de orgulho, de uma nova fase, uma nova etapa da encenação dessa Semana Santa, que há tantos anos estava sendo feita fora daqui do Teatro Municipal, que tem todo o glamour de um teatro, que tem toda a energia, todo o seu equipamento que proporciona um espetáculo ainda mais bonito. Esse espetáculo, esse ano, ele é fantástico, esse espetáculo, ele gerou, nos deu um grande desafio, com todo momento, com toda essa conjuntura, com toda essa dificuldade política, econômica que nós vivenciamos, nós preparamos um espetáculo usando o nosso acervo, usando o que a gente tem de cenário, e principalmente essa mão de obra, que é maravilhosa. Acho que o fator principal da gente ainda fazer uma paixão de Cristo, uma encenação tão grandiosa na sua apresentação, é o seu elenco. Macaé é adotado desses artistas aí, que são pessoas com a competência, com uma expressão, uma vontade de fazer, de trabalhar, e principalmente aqui no teatro, que torna esse momento ainda mais mágico para todos nós. E é uma festa, uma semana que o cristianismo comemora, a sua maior festa, motivo de renovação, essa energia, esse momento de ressurreição, de renovação, de esperança, que, na verdade, é o que a gente pretende passar para as pessoas que estiverem aqui hoje, né, e amanhã também, é, nesse momento, mais uma vez eu falo, né, nesse momento onde há tanta frustração no cenário nacional, acho que as pessoas vão sair daqui também com essa esperança renovada. E é isso, não tenho dúvida que será um grande espetáculo, não será diferente de nenhum outro no que diz respeito a essa energia, e nessa magia que é esse espetáculo. Obrigado.